Música Olha o Murilo salvando de pé Tocida gostou Tales passou o zeng Pro Sperto, ele bola rápida De novo o Murilo, sensacional Yudi de cheque O Sperto, ele foi bloqueado Tocida aplaudindo Mikeleta tá com Agora O Fábio O ponto do campeonato Que coisa linda, que categoria Do Murilo, meus amigos Por um momento eu achei que era Futebol